Olá pessoal, konnichiwa! Cá estamos nós, mais uma vez, em direto, a fazer, digamos, um pré-ensaio daquilo que vai ser, não sabe, às 16 horas, no Facebook de Santa Bárbara de Neste, da Junta de Freguesia, um espetáculo para as comemorações do 25 de Abril. E então, estamos aqui para cantar mais uma hoje, e vou deixar a palavra aqui ao meu amigo Zé, que tem mais qualquer coisa para dizer. Ora pessoal, muito bom estar-me, bem-vindos a mais uma Quarentena Fadista, e espero que esteja tudo bem convosco. Venho aqui com o intuito de pedir às pessoas, não é ordenar às pessoas, pedir às pessoas, para que no dia 25 de Abril, se ponham às janelas, ou ao quintal, ou às varandas, ou no telhado, agarrem-se à cheminé, mas vamos mostrar aos políticos, que são as pessoas que a gente elege, para tentarem mudar o país, e para tentarem dar alguma coisa, algo de diferente, ao povo português, vamos pedir a eles, com este acto de irmos às varandas, e às janelas, e aos terraços, que eles façam algo por nós. E esse é o nosso intuito, e por isso estamos aqui. Portanto, dia 25 de Abril, não se esqueçam, vamos cantar a grande Lávila Morana do Zé C. Afonso. A primeira senha do 25 de Abril, foi depois do Adeus, do Paulo de Carvalho. E porquê o depois do Adeus? Foi o depois do Adeus, porque na emissora e na Rádio Renascença, se posessem Zeca Afonso como um... tinha que ir abaixo. Tinha que ir abaixo. O processo todo do 25 de Abril, não se faria, com certeza absoluta, que eles desconfiavam. E então, por isso, como era uma música que venceu o Festival RTP da Canção, estava muito usual na altura, passava na rádio todos os dias, muitas vezes, e eles então puseram esse tema. Portanto, faz brilho ao Grã-de-la-Vila-Morena do Zé C. Afonso. A Grã-de-la-Vila-Morena do Zé C. Afonso, foi a senha que saiu para garantir que estava tudo bem, que as tropas podiam avançar e podiam libertar o país, e podiam evitar que muitos jovens como nós já não fossem à guerra. E temos que agradecer aos militares de Abril esse acto. E jamais esqueceremos. Como tal, vamos tocar um tema para todos, um tema da nossa autoria. Espero que gostem, porque tem que ser especial, tal como especial é, chegarmos às varandas. Eu quero dar também uma ideia. Esta ideia sonhei eu, talvez, mas seria também interessante. Aquela malta que, portanto, tem o telemóvel e põe a letra, mas também podem escrever a letra num papel, não é? E fazerem uma gravação, portanto, um direto, a cantar o Grã-de-la-Vila-Morena à varanda. Façam um direto com vós próprios a cantar. Tem o papel, cantem. Quem não sabe cantar, quem sabe cantar debaixo do chuveiro, quem sabe cantar como umas pedras da calçada, seja como for, não interessa que não saiba cantar. Não importa. O que interessa é que todos juntos fazemos um coro em unisson. Está bem? Portanto, espero que tudo corra bem e no dia 25 de Abril, às 15 horas, estaremos, eu mais o Gama, eventualmente, vamos para a varanda e vamos cantar a Grã-de-la-Vila-Morena, certamente. Calhando até vamos fazer uma filmagenzinha, também um direto, a cantarmos os dois a Grã-de-la-Vila-Morena aqui na varanda do Gama, com muito gosto e muito carinho pelo 25 de Abril de 1974. Agora vamos tocar um tema nosso. Espero que gostem. São cinco da tarde, e chove na rua onde moro. Para lá da vidrança só voltas do céu que eu adoro. Consigo reter na garganta um grito de dor, a lágrima cai e para lá da vidrança só chovei que na rua se esvazou. Música Oh, sigo reter na garganta que na rua se esvazou. Recordei um pouco o passado e a chuva se esvazou. Lembrei-me do tempo alegre que na vida passou e o rei brilhante de sol entrou no meu quarto e em mim tocou. e então acordei e disse para mim nosso amor acabou e o rei brilhante nosso amor acabou nosso amor acabou Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Obrigado a todos! Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! Todos para a varanda! Todos para o terraço! Todos para a chaminé! Agarrem-se à chaminé no telhado! E cantem a grande Vila Morena no dia 25 de Abril! Que é este sábado! Por favor, façam isso por vós! Façam isso por vossos filhos! Façam isso por vossos netos! Façam isso por todos! Façam isso pela consciência! Obrigado a todos! Até à próxima! Até sábado! Obrigado!